O parto é o momento mais importante para as gestantes, mas em muitos casos o nascimento do bebê fica marcado por atos de violência. É a chamada violência obstétrica, termo que o governo Bolsonaro quer abolir. Veja na reportagem de Daiane Ponte. A violência obstétrica é um tipo de agressão sofrida antes, durante ou após o parto. E também acontece em procedimentos de aborto legal. Muitas mulheres não conseguem identificar que foram vítimas desse tipo de violência. É o caso da Ana. Eu cheguei de manhã e já me colocaram na ocitocina. E aí foi terrível, porque não era o médico que a minha médica tinha falado. Que eram plantonistas, residentes. Então eu tive muito exame de toque, muita gente. Eu me senti uma cobaia. E estouraram minha bolsa uma vez. Aí depois veio outro plantão. Aí falaram que não, que não tinha estourado direito. Aí estouraram de novo. Um dos plantonistas, que era o mais engraçadinho, ele cochichou no ouvido da outra médica. E falou pra mim, eu vou fazer uma coisa em você que vai doer um pouco e vai ficar uns dias meio dolorido. Mas é pra ajudar o bebê a nascer. Aí ele subiu na escadinha, assim, e empurrou minha barriga com toda a força do mundo. Que o que ele tava fazendo era a manobra de Cristelé, que é proibido. Eu fui aceitar que eu sofri violência obstétrica, tanto eu quanto a minha filha, um ou dois meses depois. A violência obstétrica atinge uma em cada quatro mulheres brasileiras. Mas por meio de um despacho, o Ministério da Saúde aboliu o termo, negando que as agressões ocorram. O tema foi discutido hoje no Instituto de Saúde em São Paulo. Não podemos mais abolir essa nomenclatura. Inclusive, juridicamente, já tem jurisprudência com mulheres que ganharam ações contra a violência obstétrica. E o que eu penso é que nós precisamos trabalhar pela promoção da saúde, né? E não simplesmente abafar e tentar nos calar. O despacho do Ministério da Saúde afirma que o termo violência obstétrica é inadequado, pois os profissionais de saúde não têm intenção de causar dano e ferir os pacientes. A violência obstétrica envolve um conjunto de procedimentos técnicos que são desnecessários ou algumas ações de profissionais de saúde que chegam a nos assustar. Como, por exemplo, xingamentos, inclusive bater numa mulher. Toda a região pélvica da mulher pode ter alguma sequela em decorrência de procedimentos desnecessários ou inadequadamente realizados. Uma ação do governo federal deveria ser uma ação de combater a violência e não de uma ação de soltar uma nota que libera a ocorrência da violência obstétrica. Para a ativista Munazem, excluir o termo violência obstétrica das políticas públicas não muda o fato de que muitas mulheres morrem em decorrência desse tipo de abuso. A mortalidade materna é uma chaga que sangra todo dia no Brasil. Nós temos 68 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Não tem por que morrer de parto. Nós queremos partos humanizados, partos onde as mulheres sejam protagonistas e não sejam objeto de violência. A política pública para as mulheres sempre foi muito difícil elas serem implantadas e executadas. Esse governo, Bolsonaro, Dória e Bruno Covas, eles estão fazendo uma caminhada de desmontar o pouco que a gente conquistou. Se a gente não for para a rua, se a gente não se mobilizar, se as mulheres de fato começarem a pegar na mão uma das outras, a gente vai conseguir combater esse governo que fragiliza a vida das mulheres. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.